Falei galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa viagem, beleza? Maravilha, comigo também agradeço de certo O Brutus não tá aqui, mas vou mostrar pra você agorinha Eu vim aqui especialmente pra encontrar um amigo da gente aqui Conhece esse cara aqui, ó Ó, o Crowder Vitor Bahim Tamo aí junto com o Paiacan aqui hoje Do canal Realidade de Caminhoneiro O cara faz sucesso lá, né? Ui rapaz, faz nada, a gente só faz um trabalhinho simples aí Que a gente agradece aí a galera que acompanha a gente nos canais aí Nas redes, né? Nas plataformas, como a galera fala aí Passando informação, né? Exatamente Eu vou mais voltado assim pra informação, né? Pessoal é muito pouco Quando eu criei essas redes Já do Facebook, que era mais recente na época Já era pra mostrar o dia a dia do caminhoneiro Acidente, rodovia Foi na época que teve cobrança do eixo suspenso A gente tinha apoio jurídico Pra gente tá fazendo uma campanha Pra aquilo ali acabar Por fim a galera não aderiu Eu já tinha a página e continuamos Depois eu pulei pro Instagram Lá no Instagram É um negócio mais... Era pra ser pessoal também De repente já virou pra notícia também Ficou, então ali a gente faz um misturadão, né? Eu mostro um pouco meu dia a dia Mostro o dia a dia de todo mundo Marco ali uma galera que me manda os materiais E por aí nós vamos E agora nós estamos se arriscando um pouquinho no YouTube aí Segue ele lá galera Segue lá que o canal dele é muito bom Ele já tem uma página no Facebook É a página que fala no Instagram também? É, no Instagram é página Página do Facebook Temos lá no Twitter também Devagarzinho, mas estamos indo lá E aí o canal No YouTube Quem não conhecia ele Que é dificilmente não ter conhecido Os caras que me seguem aí Vai lá no canal dele lá Realidade Caminhoneiro, né? Isso, no YouTube eu coloquei já meu nome Pra as pessoas saberem que muitas vezes As pessoas não sabem quem tá Por trás desse trabalho que a gente faz Imagina que tem lá um monte de gente Não, a gente faz ali o trabalho do Instagram ali É sozinho, no YouTube sozinho E aí lá no Facebook É a minha esposa que faz E minha filha E por aí a gente vai Mas eu queria agradecer a todos Porque eu não tô dando conta de tudo, né? Você não dá conta de tudo o material que chega Então o negócio acaba ficando complicado Mas não tem aquela equipe jornalística não É a galera da estrada mesmo Que manda o dia a dia aí E nós vamos colocando lá pra frente Pro pessoal saber como é que é o dia a dia do caminhoneiro E no canal do YouTube eu coloquei meu nome E eu fiz uns testes ali Coloquei umas reportagens Também não deu Mas aí eu deixo mais ali mesmo Vai ser mais o meu dia a dia mesmo Ali no canal do YouTube Claudemir Travain Realidade Caminhoneiro Bom, segue lá galera Quem não segue, segue lá A gente foi humilde pra caramba Tive a grata satisfação de conhecer ele hoje Era pra gente ter marcado um encontro ontem, né? Desencontrado ontem Só que aí por outro problema não foi possível O Polacão tava por aqui também E aí eles se encontraram Eu tive a honra de jantar com ele Ontem foi domingão, né? Hoje segunda-feira dia 3 já, né? Hoje é 4? É 3 3 de fevereiro já 3 de fevereiro E aí a gente tá aqui conhecendo mais um amigo Que a gente conheceu Conhecia só pela... Pelas redes sociais Pelo WhatsApp Através do Jogo da Barba Isso Foi ali Tipo esse ano Ano passado no caso Eu recebi o convite pra participar Através da Pathy, do Rock Do Kiko Bonese E do Mivardi A gente participou do Jogo da Barba Foi um sucesso E aí através disso Eu tô conhecendo várias pessoas Que antigamente eu só acompanhava Pelas redes sociais Pelo YouTube E hoje eu tô podendo ter essa satisfação De conhecer pessoalmente essa galera aqui Gente boa demais Humilde Cara do coração enorme, viu? Ó, maravilha aí Eu que tive a honra de conhecer O canal dele tá crescendo muito aí O Ayrton Paiacan Tá, gente Claro, a gente se conhecia um pouco pela rede Graças ao Jogo da Barba E toda essa galera que ele citou aí Que a gente guarda no coração Quem sabe um dia a gente possa conhecer a todos Que a gente também não se conhece pessoalmente Falta muita diferença Mas eu me sinto muito honrado Quando eu chego E posso dar um abraço assim Num amigo E apertar as munhecas no chão Porque o meninão é gente boa aqui Tá bom, galera? Beijo Um abraço Fiquem com Deus Tamo junto Vamos lá agora Vou mostrar o gruto desse lá Fazer uma notiçãozinha lá Vou explicar o que tá acontecendo lá Vai lá Vai mostrar o chão lá Segue a gente aí Abraço Beleza aí galera Tudo certo aí Tamo aqui na fazenda já Chegamos na fazenda Fazenda Itaipu Do Grupo Bom Futuro Ali tem umas vaquinhas ali Tamo aqui pra aguardar o descarregamento Chegamos ontem aqui Ontem no final do dia Dia 5 né Hoje é dia 6 E queria falar com vocês aí galera Em relação a A manutenção do caminhão que foi feito Que eu fiquei até de mostrar pra vocês É... Encontramos o Travain aí O Claudemir Travain Do canal E da página ali Ele tem um canal No Youtube Realidade Caminhoneiro Que eu acho que dificilmente Vocês não vão conhecer Ele é bem conhecido ali no No meio E tem uma página no Instagram E no Facebook É... Realidade Caminhoneiro E aí eu fiquei de mostrar pra vocês O caminhão na oficina Eu não... Eu não tive tempo de acompanhar A manutenção do caminhão Foi por esse motivo que Eu não gravei Que eu tava resolvendo Os prêmios particulares Na cidade É... Graças a Deus resolvi E aí foi o seguinte Vou explicar pra vocês O que foi feito aqui É... Foi feito O bronzinamento do caminhão É... Eu cheguei em Cuiabá ali O caminhão Eu passei em Marília Passei em Marília O caminhão É... Não tava mais funcionando Foi o motor do caminhão O caminhão De apresentar boado pra cá Começou a perder força E aí por sorte Ele decidiu fazer antes Fiquei já parando pra mexer no freio motor E ver essa fumaça... Essa fumaça preta, né... Paremos lá E por um milagre de Deus Não virou as bronzinas do caminhão Porque... Porque... Igual o mecânico falou Que não sabe como eu cheguei ali Daquele jeito E... Se eu continuar assim Eu chegarei na cidade De Rosário Oeste Que dá 150km de Cuiabá Então galera Ajeitamos Foi feito o que? Trocou os kits da bronzina Foi feito o bronzinamento do caminhão Trocou a pecinha aqui Do freio motor aqui Que aciona o freio motor Fica ali embaixo Um pistãozinho Que aciona o freio motor É... Foi regulada as válvulas Unidade novamente E... Que que mais? E a turbina Então galera O caminhão tá zero de novo Graças a Deus Deu tudo certo Não vou precisar mais parar Em relação ao motor, né... Que já foi feito tudo E... Infelizmente Não teve como acompanhar Mas foi feito E tamo aqui na fazenda já Só aguardando pra descarregar É... Tá tendo um carregamento aqui Pra randonar também Só que não vai ser possível A gente carregar aqui Pelo fato do... Do caminhão É... A empresa não ter cadastro ainda Na transportadora Que tá tirando aqui Mas já agilizei ontem À noite mesmo Já mandei documentação Pro... Pro rapaz da transportadora Ele me pediu um prazo De 72 horas Pra regularizar Mas enquanto isso Não vai descarregar aqui Não vai acho que ir pra Campo Novo Se eu não conseguir pegar Uma ordem pra mim Direto pra fazenda Vamos pra Campo Novo Vamos ver o que que vamos fazer Beleza? Então acompanha aí Você já vira ali Que a gente encontrou Do Travain Do canal Realidade de Caminhoneiro Claudemir Travain Da Realidade de Caminhoneiro No canal No Youtube E... Desculpa E a página no Instagram E no Facebook É... Realidade Caminhoneiro Beleza? Vamos ali ver Esperar a liberação Aqui do pessoal Pra gente lá Descarregar o caminhão Tamo só aguardando aqui Liberando A gente vai descarregar Na sede próxima Aqui da 3KM Aí vou mostrar pra vocês Lá o descarregamento Da Uré Beleza? Vamos que vamos Liberou a gente Lá pra descarregar Pessoal Vamos lá Vou mostrar aqui Pra vocês Aqui nós chegando ali Tertinho aqui 3KM Tá fazendo aqui Eles mexem com Becuária E a abicultura Tem duas Esses dois cotinhos aqui Aqui ó Você vai ver Uma área grande De pasta E bastante grato Vai lá Naquela sede ali Da esquerda ali Tem uns eucalipto Lá na frente Lá Ó Rapaz Até o ronco do Do caminhão mudou Depois que Já ajeitou tudo ali Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Uma das sede Ela passa em frente Essa aqui Ela passa aqui Em frente Dessa O resultado do descarregamento É numa outra Que fica mais atrás ali Mas é Também dizer ao lado Os caminhãozinhos Os caminhãozinhos na fazenda Estão puxando a pura aqui Essa aqui ó Essa aqui é uma das sedes Lá onde nós estávamos É uma sede também Lá é uma armazém Fica armazenado Soja Aqui é outra sede Então as plantadeiras Aqui Não sei o que vai dar Para vocês verem aqui Aqui na direita Tem uma plantadeira Parada Tem um outro trator ali Esculpimentar Na direita E aí é para o outro tratorzão Que limpadão Na dianteira E na traseira E no plano guarda Nessa traseira também Onde a gente vai descarregar Lá é aqui na frente Pegar para a direita Você vê O sol já dá a direita Aqui A área está verde O sol já dá a esquerda Aqui Já foi dessecado Daqui mais uns dias Já estamos colhendo E tem uma área Ali na frente Eu acho que ela vai passar Perto dela ali Já foi colhida Ela vai passar ali Ali já foi colhida Já está plantada Também Já foi plantada Já tem milho Milho plantado ali Deixa eu ver se é milho Deixa eu confirmar para vocês É algodão Já tem algodão plantado Já para não ir para o chapulho Na esquerda Aqui Não sei se vai dar para vocês Verem aqui É o algodão plantado Esse produto Quando está carregado Aqui A talureia É Para fazer cobertura Do algodão Depois de um certo tamanho O algodão está já Já está perto do algodão Ele vem Jogando Essa urela Acho que é para manter A umidade Eu não sei bem direito Para que serve Mas acho que é para manter A umidade Chegando aqui Já está na frente Lá Se não for Vamos ver o que eles vão fazer Olha aí pessoal A chuva bem aí já Está chegando a chuva ali Dá para vocês ver ali A parte mais clara ali Que está vindo Deixa eu dar uma limpada aqui A chuva chegando aí Os meninos pediam para me dar uma parada aqui Para me dar uma guardada Vocês podem ver ali Pelo que me parece A descarga é no tempo Não tem cobertura Então eu tenho que esperar Essa chuva passar Está chegando ali Para a gente poder descarregar O caminhão Eu vi que eles começaram a correr ali E pediu para esperar por aqui Para fechar o monte ali Que está ali na dianteira Para cobrir o monte Para não molhar Vamos ver o que é que vai dar aí pessoal Vamos aguardar Olha aí galera Estamos descarregando o caminhão aqui Tempo bem chuvoso Então Ele traz um pouco O descarregamento Porque estava chovendo E esse produto Ele Quando umidete Ele derrete Ele vai virando água É um produto bem esquisito E estamos descarregando aqui Descarregando lá de trás Está garoando bem fininho aqui Tempo fechado Não dá nem para descarregar agora Ele decidiu Não sei por que Está molhado Olha aí Mas descarrega pelas bicas Olha Olha lá dentro Olha o tanto aqui Isso aí é ele Vamos dar uma limpada aqui Para puxar mais para frente Daqui a pouco Aí eles vão dar uma limpada aí Para poder aliviar O peso da roda Para não forçar muito Também é para puxar Eu acho que esse aqui Ele nem vai precisar puxar não Aí está o peso tudo na frente Porque a da frente está carregada ainda Já foi A frente também já descarregou Agora ele vai limpar Aqui para livrar as rodas Aqui para a gente poder Puxar para frente ali Olha aí Graças a Deus Mais um contato finalizado Ali a cinta ali Para puxar o caminhão da frente E agora vai ter que ser puxado Ali a Para mim sair Com ele dava de trás ali Eu saí sem puxar Eu saí sem puxar Saiu com o ponto Agora aqui Olha ali assim Tá vendo Eu vou fazer uma puxada ali Deixa eu baixar agora Olha aí galera Certinho Vou mostrar a segunda presa aqui Olha a boa da subida Ela tem uns 25 centímetros de largura Bem reforçada Vou colocar a linha a dois Para a gente puxar Olha a boa da subida Olha a boa da subida Ainda vai puxar ele Vou puxar aí Vou clonar o caminhão Já está na hora do almoço aqui também Vou pesar o caminhão aí E vou ver o que a gente vai carregar lá É mas é Já vou adiantar Que é para o Rondonópolis aí Vou carregar uma carguinha para o Rondonópolis Vou fazer os puxinhos por enquanto aqui Beleza aí galera Graças a Deus Mais um compromisso finalizado Com sucesso O caminhão está ali ó Lonadinho Lonei lá e fui buscar meu almoço ó Garanti meu almoço aqui ó Sorrisão do elefante Descarregamos ali Já alonemos o caminhão Agora é motivo de Procurar um outro contrato aí né Não pode parar Só não travei as correntes ainda Porque Eu acredito que a gente vai carregar por aqui Por perto mesmo Agora vou lá voltar em outra sede Pra Fechar o peso né Do caminhão E aí vamos ver o que que nós faz aí Beleza aí galera Obrigado aí por acompanhar a gente aí Em mais esse vídeo Ó o bruto aí Carrega-te alonado Obrigado aí por Cansado Por acompanhar a gente Em mais esse vídeo Que Deus abençoe Cada um de vocês E que o Senhor Nosso Deus possa realizar O desejo de coração De cada um aí viu Obrigado aí Deus abençoe Vamos aqui na frente Aqui mostrar o bruto Esse aqui é o puxa saco de fazendeiro Ó o tanto Bastante aí Aqui ó Tudo plantado algodão já Ali é uma reserva Lá assim ó Aqui ó É uma fazenda que marca de casco A gente vai pra ali assim Outra onde é a sede Outra fazenda ali Beleza Abraço aí O bruto aí Com Deus e os anjos Tudo de bom Obrigado aí por acompanhar mais esse vídeo aí viu Até mais aí galera Até o próximo vídeo